Música Bom dia montadores, beleza? Galera, hoje 21 de dezembro 2021 E hoje a gente vai gravar um vlog O último do ano Pra vocês acompanhar aí Vamos agradecer a todo mundo que Acompanhou o canal durante esse ano E tá aqui galera Já começou o telefone tocar E claro, já quero agradecer Todo mundo aí que acompanhou o canal esse ano E vamos ver o que eu vou montar hoje Ficou curioso? Quer saber o que eu vou montar hoje? Então se liga no vídeo Vem comigo Música Olha aqui pessoal Mostrar pra vocês aqui Como que é importante Cara, eu tive que passar na loja ali E comprar isso aqui Eu tava assim Às vezes eu passo muito apuro Na hora de montar Galera, ó Buxas, ó Buxa Fischer, parafuso, ruela Buxa pra tijolo Tá? Isso aqui é muito importante Viu montador? Você tem na sua caixa de ferramenta É... Pra você passar qualquer apuro aí, ó Você tem Pessoal, agora eu vou Mostrar dois móveis aqui Tô em Pauline É... Um dos móveis pequenos Acho que está lá uma cortina Hoje eu tenho três serviços programados Tô com o meu cameraman aqui O galego Né? Depois eu vou Vamos dar um pequeno take aí Pra vocês conhecerem ele Não? Ele não quer aparecer no vídeo, pessoal Vocês não vão É o galego mesmo É o Matheus Que conversa com vocês aí No online montador Vamos trabalhar, pessoal Música Música Daqui a pouco eu volto, hein E aí, pessoal Serviço pronto Agora são 10h11 Os móveis que eu montei São esses da foto aqui, ó O Lee está colocando aqui pra vocês Música Dois balcões, uma cortina e um sugar O valor aqui é 280 reais, tá bom? Música Pessoal Bora trabalhar com quem está me esperando Uhul Gá dinheiro Música 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 Pessoal, acabei de chegar 11h15 Eu estava na cidade de Paulínia E agora eu vim na cidade de Vinhedo Fazer uma montagem Uns prédinhos ali, ó E agora a gente vai montar Vou montar uma cômoda Essa cômoda aqui da foto Música Música 200 reais essa montagem Vamos lá, pessoal Chega lá Chega lá Música 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 Cara, eu estou só coringando ali Dois pezão de manga Que tem ali, ó Na hora que eu for sair Eu vou passar a catar as manga Ladrão É, galera Vida de montadora, hein Olha a cômoda aí que eu montei Essa de seis gavetas Que muitos de vocês já montaram, né Um abraço aí para o Gidel De Sorocaba Salve, Gidel Marcos Santana Do Rio Luiz do Rio Talci Wendel O Igor De Diamantino Galera Vou lembrando aqui Depois eu vou falando mais Para vocês, tá Foi bem bacana ali A montagem da cômoda Um abraço para o meu editor Li E aí, Li Seguem o Li aí No canal dele De games Li Depois você deixa o link aí Do seu canal Para a galera É isso aí, pessoal Agora a gente Vamos bater um rango, né Vamos almoçar E daqui a pouquinho A gente volta, né Ih, rapaz Agora eu não sei sair daqui não Aqui, ó Olha aqui, ó Aê Galera, ó Tem uns pés de manga ali Sabe que eu consegui pegar umas mangas? Ladrão Acho engraçado Que nós estamos gravando na rua Todo mundo fica olhando, né Nossa, o que é esse cara aí? Sabe que o cara é famoso? Sou nada, pessoal A parte da manga, pessoal Eu vou deixar para outro dia Que não tem nenhuma farsa ali para pegar E agora vamos almoçar Vamos caçar uma marmita Para mim, para o galego Está aí comigo hoje O galego agora Ele Terminou os estudos, né, galera? E agora ele está Vai vir comigo todos os dias Para aprender a profissão Telefone da central Sempre após as 18 Ele vai responder Todo mundo que deixar a mensagem E uma vez por semana É... A gente vai ficar para resolver Os problemas do site, tá? E é isso aí, pessoal Agora vamos comer uma marmita Daqui a pouco a gente volta Ó, suado, hein? Galera Pegar a marmita Pegar a marmitinha no gaúcho Uma aguinha com gás Eu gosto de tirar com gás, né, pessoal? Dá uma olhada mais A marmitinha no gaúcho aqui, ó Para vocês verem Eu vou abrir aqui para vocês verem, ó Olha aí, pessoal Uma carninha assada Coraçãozinho Aqui uma... Uma linguicinha e tal Minha aguinha aqui Um abraço para o Everaldo de São Paulo Para o Quinho, né? Do TV Montagem e Curso Do Everaldo Monte Mais Tamo junto, hein, galera? Tem que vir fazer o... O... O podcast aí com vocês Galera, agora vou almoçar Delícia, pessoal Agora tem mais uma montagem Fiz duas montagens hoje A primeira 280 A cômoda 230 Está ali mais um negocinho lá para cliente Vou fazer mais uma de 150, né? Dia bom, hein, galera? Dia... É assim Quase todo dia Dia no bolso Vem ser montador de imóveis, pessoal Uh! Vou montar a sapateira aqui Que está agendada Vocês curtiram o almoço, cara? Nossa! Filé o almoço, pessoal 150 reais O valor da cabeceira Vamos montar esse aqui E acho que vamos instalar uma TV ainda Se der tempo Lá é apartamento também Eu não sei quanto tempo Eu vou gastar Para montar a sapateira aqui, pessoal A sapateira com porta de vidro E aí Se inscreva no canal. O pessoal, o Matheus saiu no vídeo que ele não gosta. Mas é isso aí, olha que passa no reflexo aí o Matheus filmando. Pessoal, 14h50, chegamos aqui 2h20, foram 30 minutos de montagem, 150 reais, aí o valor do trabalho. E agora a gente vai finalizar o dia, instalar uma TV pra gente ir embora, né? Eu vou finalizar o vlog lá em casa e é isso aí. Meia hora, pessoal, meia hora, 150 reais. Vambora pra outra. A mansão em Santo Antônio, aqui em Campinas. Aqui é um bairro estudantil, né? Temos a PUC aqui perto. Então aqui tem muita, muita, muito... Quando estudante mora junto, é república, né? É muita república, que eu faço muita montagem aqui no Mansão em Santo Antônio. E ontem a gente veio montar o móvel aqui, foi uma montagem bacana que a gente fez pro cliente. E a televisão dele não estava aqui no local. E eu falei, não, pode trazer sua TV, que amanhã eu venho e instalo pra você. Então eu só vou ali instalar a TV do cliente no painel. Cara, super gente boa, cara. Cliente campeão. Então a gente vai ali instalar essa TV. E vocês vão acompanhar. Quero deixar um abraço aqui pro Humberto, da HP Montagem. E um abraço também pro Marcelo. Salve, Marcelo! De BH. O Marcelo tá salvo nos meus contatos com o Marcelo Reclamão. Ele vive reclamando lá no grupo, cara. Eu, Marcelo, salve pra você aí. Para de reclamar, cara. É nóis, tamo junto. Instalei a TV. Ali pro cliente. Isso já tava incluso no serviço de ontem. Então hoje eu não cobrei nada dele. E agora, vamos embora, né, pessoal? Olha que eu achei ali aqueles adesivos de 220, ó. Da hora, né? Você quebra a plaquinha aqui, ó. Olha que sai aqui. Olha que da hora. Vou colar aqui, ó. 220 volts, mano. 220 volts, meu carro. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Como que foi o dia hoje? Fizemos a primeira montagem de 280. Aí, em Paulinha. Fomos em Vinhedo. Mais 230, 510. Montamos a sapateira. 150, deu 610, 660. Agora são 4 horas da tarde. Faltam 5 minutos. 4 minutos pra 16 horas. E eu vou embora. Vou embora. Chegar lá em casa. Eu vou finalizar o vídeo. Daqui em casa, lá, uns 35 km, pessoal. Uns 35 km. Eu anuncio em toda a região. Eu não fico só do lado de casa. Eu anuncio bem longe, até 50 km. Eu não tenho problema com isso, pessoal. Vamos lá. Agradecendo aí todo mundo que curtiu o vlog até agora. Não esqueça aí de deixar o like, hein, montador. Deixa o like. Deixa o comentário. Aí pra mim saber que você tá assistindo esse vídeo. Eu quero saber quem que tá assistindo esse vídeo. Quem curte. Entendeu? Pô, Everson, manda um salve pra mim no próximo vlog. No próximo vlog eu vou mandar um salve pra você que comentar aí. Tá bom? Não lembro de todo mundo. Eu tô falando de alguns montadores de cabeça hoje. Então, os que eu lembro de cabeça, eu tô falando. Um salve aí pro Gabriel Matos, de São Paulo, né? Grande parceiro. Pro Dejacir, né? De Fortaleza. Pro Gemerson, né? De Belém do Pará, se eu não tô enganado. Então, pessoal, bastante gente que me acompanha. E eu fico muito feliz com isso. E agora eu vou embora, né? Quer comprar um carro bom pra montar móveis? Compre um Up, galera. Na gasolina, 19 km por litro. Você não vai se arrepender, não. Bora. Pessoal, pessoal, pessoal. Pessoal, o dia terminado. Agora, 5 horas da tarde. 5. É pra 5. Cheguei em casa. Faturei uma grana bacana. E... Galera, esse vídeo aqui vai sair na data de 24 de dezembro. Véspera de Natal. E eu quero desejar um Feliz Natal pra todo mundo que tá me assistindo. Você, montador, aproveite sua família hoje. Afinal, você trabalhou o ano inteiro, né? Montando móveis. Pra chegar nessa data, você tá bem aí financeiramente com a sua família. Então, vai festejar, montador. Vai festejar. Eu quero chamar aqui. Tem alguém escondido ali dentro do carro. Ali, ó. Ela vai vir aqui. Tudo bem? Fala alguma coisinha aí pros montadores. Eu desejo a todos os montadores e suas famílias um Feliz Natal. Muita saúde, muita paz, muito amor. Que o significado de Natal, de Renascimento, seja realmente o que vocês tenham nesse Natal. Um grande abraço do Everson aí. E de toda a família online montador pra vocês aí. E que venha aí um 2022 aí, né? Cheio de saúde e prosperidade pra todo mundo. Galera, um grande abraço. Valeu. Fui. Fui.